Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem comer em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem comer em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Que me compreendeu Que eu AME E ai todos Eu adorarei Sem nenhuma